Olá, meu nome é Ingrid Osternak e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da vivência do ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A vivência do ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e no final ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço da Samela Jenny, aluna da vivência do ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é se deixou espaço para o texto e está perfeito. A segunda coisa é sobre o esboço, que está muito bem feito. Olha só, as linhas estão muito precisas, tem sombreamento, ela conseguiu deixar o fundo bem clarinho. Acho que está perfeito. A gente também chama o esboço de rafi no mundo editorial e está excelente. Uma coisa que eu queria comentar já de início é que o que essa imagem aqui está transmitindo para mim é a imagem de um mago. Embora o texto esteja falando sobre mago, a ideia do nosso livro é que a temática seja profissões. E aqui seria o musicista. Os instrumentos estão com pouco destaque dentro da ilustração, na minha opinião. E o destaque maior está no fato de ser um mago. Está muito bonita a ilustração. Eu gostei muito, mas a minha pergunta é, quando a criança vir essa ilustração, ela vai entender a profissão do musicista? Mas continuando com os comentários, eu achei muito bonito esse caldeirão. Está muito bem feito, está uma gracinha. O personagem está muito bem caracterizado. Olha só o detalhe do cabelo, como está bonito. A voltinha, esse detalhe aqui do lado da orelha, o traço preciso dela, esse sombreamento ficou muito bom. A roupa dele também está muito bacana. Aqui, a mão dele poderia estar um pouco fechada para segurar a varinha. No entanto, isso aqui também pode ficar desse jeito, porque uma vez que ela está falando em mago, ele não precisa segurar obrigatoriamente. A ilustração infantil é bem livre, então, isso fica bem tranquilo. Você pode tomar algumas liberdades quando faz a ilustração. Outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre a abelha, que ela está em uma tangente aqui, linha com linha. Sugiro dar um espacinho. Talvez ela possa fazer a toca um pouquinho menor aqui, para não pegar na abelhinha. Ou, se ela não quiser fazer isso, ela pode também colocar a abelhinha um pouquinho mais para trás. Ou pode botar a abelhinha aqui, talvez até nessa parte. Ou, se ela estiver realmente em cima da toca, talvez aqui, nessa posição. Se bem que aí vai ficar muito próximo da margem, então, acho que não seria o ideal. Aqui também está muito próximo uma linha da outra, nesse lugar também. Acho que ela poderia fazer os instrumentos maiores, ou talvez fazer ele realmente tocando alguma coisa, e com o mago tocando algo, ele estaria fazendo a mágica dele. Essa partitura aqui ficou muito boa. Eu gosto muito de colocar a partitura nas ilustrações. Uma sugestão que eu dou, que eu também já fiz, é procurar uma partitura real e colocar uma música que você gosta aqui atrás. Por quê? Porque quem entende de música já vai olhar e vai ver se isso daqui é realmente uma partitura ou não. Porque é muito interessante. É um easter egg. Assim, a pessoa que entende de música vai ver aqui e vai dizer, olha, é a música tal, vai reconhecer. Ou, se ela não conhecer a música, ela vai tentar entender o que significam as notas. Eu acho que seria um detalhe interessante e vai ser uma coisa que só quem lê a partitura vai entender. Então, vira um easter egg. É uma coisa especial na ilustração. Mas eu achei que a ilustração está muito bonita. Quero agradecer a Samela por ter enviado, a você que está assistindo, e desejo uma ilustrada semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri